Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa 34ª reunião público-ordinária da diretoria, temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar e temos para aprovação a ata da 33ª reunião público-ordinária, indaga dos diretores sem alguma observação, não tendo aprovada a ata da 33ª reunião público-ordinária da diretoria, solicito o secretário que anuncia a sequência, vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos, inicialmente informo que o item 4 foi retirado de pauta, informo também a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral que são dos itens 1, 2, 6, 9 e 12. Então como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens do bloco, que nesta reunião representa os itens de 8 a 14, exceto os itens 9 e 12, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que o relatório, a fundamentação e a minuta do ato administrativo desses itens estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 9 de setembro de 2016. Bem, Davos, tem interesse em destaque mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendidos os itens 8 a 14, exceto os itens 9 e 12 que foram destacados em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco.